O que são neurotransmissores? Compartilhando pesquisa para colocar a mente em novos patamares. Este conteúdo foi gravado para compartilhamento dia 10 de dezembro de 2022, para canal Acenda-se por Sibeli Manvailer. É um artigo simples do site Educação da UOL. O link estará na descrição do vídeo. Um explicativo sobre neurotransmissores e sua função. Para quem faz ressonância harmônica e já tem alguma habilidade com práticas de autodepuração para que a alma faça a transmutação, esses conhecimentos agregam muito valor. Quanto mais entendido melhor. Por isso trarei alguns conteúdos instrutivos a mais. Segue-se o artigo Neurotransmissor. Um Neurotransmissor pode ser definido como um mensageiro químico que é liberado pelos neurônios. Essa molécula garante que a informação seja levada a uma célula receptora. Os Neurotransmissores são importantes para a propagação do impulso nervoso. Os Neurotransmissores são importantes moléculas produzidas e liberadas por neurônios, encontradas geralmente em vesículas pré-sináticas neuronais. Essas substâncias químicas apresentam papel fundamental no funcionamento do sistema nervoso. Mecanismo de ação dos Neurotransmissores Os Neurotransmissores são sintetizados nos neurônios e armazenados em vesículas neuronais. Quando o impulso nervoso chega até os locais onde estão os Neurotransmissores, essas moléculas são liberadas por exocitose e caem na fenda sináptica. Essa fenda é um espaço situado entre a membrana pré-sináptica, membrana que libera os Neurotransmissores, e a membrana pós-sináptica, membrana da célula vizinha. Os Neurotransmissores interagem, então, com as membranas pós-sinápticas e são reconhecidos por receptores altamente específicos. Uma porção dos Neurotransmissores pode ser reaproveitada pelo neurônio responsável pela sua síntese ou ser rearmazenada nesse mesmo neurônio. A liberação dos Neurotransmissores, bem como sua captura por outras células, garante a transmissão do impulso nervoso. Podemos classificar os Neurotransmissores em dois tipos. Neurotransmissores Aqueles que promovem respostas excitatórias e aqueles que produzem respostas inibitórias. Excitatórios Esses neurônios provocam a despolarização da membrana pós-sinápticas. Inibitórios Esses neurônios promovem a hiperpolarização da membrana pós-sinápticas. Alguns exemplos de Neurotransmissores Existem alguns importantes exemplos de Neurotransmissores. A seguir, listamos alguns deles. A setiocolina A função desse Neurotransmissor é estimular a propagação dos impulsos nervosos das células nervosas para células motoras e músculos esqueléticos. Essa molécula está relacionada com o controle do tônus muscular, aprendizado e performance sexual. Esse Neurotransmissor destaca-se ainda por ser encontrado em grande quantidade no organismo e ter sido o primeiro a ser descoberto. Endorfina Esse Neurotransmissor relaciona-se com sentimentos como euforia e êxtase. Esse Neurotransmissor atua também aliviando a sensação de dor e reduzindo o estresse. Dopamina A função da dopamina está relacionada com o local onde ela atua. Assim como a endorfina, essa molécula também está relacionada com a euforia e, além disso, apresenta relação com a execução de movimentos suaves e regulação das informações advindas das diferentes partes do cérebro. Serotonina Esse Neurotransmissor relaciona-se, por exemplo, com estímulos dos batimentos cardíacos, regulação dos níveis de humor e início do sono. Os medicamentos que tratam depressão buscam aumentar os níveis de serotonina, portanto, podemos dizer que esse Neurotransmissor é importante na luta contra esse distúrbio mental. . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto